Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre a instalação do Windows Server 2003. Neste vídeo vamos ter o conceito teórico e prático sobre este tema, então vamos ao conceito teórico. Conceito teórico do Windows Server 2003. Esta é uma tela print do Windows Server 2003, no caso do print R2. Sobre, lançado pela Microsoft em 24 de abril de 2003, o Microsoft Windows Server 2003, também conhecido como W2K3, ou simplesmente Windows 2003, é um sistema operacional da Microsoft de rede desenvolvido como sucessor do Windows 2000 Server. É também conhecido como Windows NT 5.2 e era nada mais do que o Windows XP reformulado. No seu núcleo está uma versão do Windows XP com algumas funções desligadas para permitir um funcionamento mais estável do sistema. Tal como o Windows 2000, este apresenta o Active Directory como principal ferramenta para administração de domínios. É um sistema utilizado estritamente em redes de computadores. O Windows Server 2003 da Microsoft trouxe novas melhorias aos serviços de rede e ao Active Directory, que agora implementa mais funcionalidades em relação ao Windows 2000 Server. Por que ainda usar? Estabilidade, consumo baixo de recursos, sem enfeites gráficos que obviamente aumentam o consumo de recursos do sistema, é reconhecido pela maioria dos servidores com hardware antigo, sendo que drivers o sistema instala automaticamente. Características técnicas O Windows Server 2003 com Surface Pack 2, SP2, Enterprise Edition suporta até 64 GB de memória RAM e 2 TB de RAM em 64 bits. Mínimo de 512 MB de RAM e 25 GB de HD. Recomenda-se processador de no mínimo 800 MHz ou superior para melhor desempenho do sistema. Finalizando, o Windows Server 2003 ainda é usado em empresas de pequeno e médio porte. Ainda podemos baixar e instalar o sistema para estudos de novas ferramentas e estudar as funcionalidades do sistema que mais se adequa a diversos cenários de montagem, manutenção, instalação e configuração do sistema Windows Server 2003 Enterprise Edition. Página de referências, então temos as compare as edições do Microsoft.com. Compare as versões, Windows Server 2003, Enterprise Edition, Microsoft.com, Windows Server 2003. Temos também o link miguelgarcia.unisul.br, gerência de memórias RAM em computadores com mais de 4 GB, limites de memória 32 bits versus 64 bits do blogs.tecnet.com, wikipedia.org, Windows Server 2003, Wikipédia e Ciclopédia Livre. E conheça o Windows Server 2008 da Microsoft.com. No caso, o Microsoft Windows 2008 ajuda você a aumentar a flexibilidade de sua infraestrutura de servidores, economizando tempo e reduzindo custos. Finalizando, então vamos ao conceito prático da instalação do Windows Server 2003. Então vamos ao conceito prático. Agora então, no conceito prático da instalação do Windows Server 2003, então eu tenho uma máquina virtual aqui com o Windows Server 2003, eu vou fazer a configuração desta VirtualBox aqui para fazer a instalação do Windows Server 2003. Em primeiro lugar, vamos clicando em novo. Aqui eu tenho a configuração personalizada, então vamos colocar de nome Windows Server 2003. Podemos deixar aqui de 32 bits, pois é um sistema de 32 bits. RAM aqui eu vou deixar 1 GB de RAM. Vou deixar em não acrescentar um disco, pois eu vou ter que ainda explicar algumas configurações deste sistema. E vou clicar em criar. Vamos então nas configurações desta máquina virtual para fazer a configuração do VirtualBox. Então aqui no básico temos nome, tipo, versão. Aqui na área de transferência eu vou botar bidirecional e bidirecional para poder arrastar e soltar e tudo mais. Nesta máquina virtual. Descrição e criptografia eu vou deixar a mesma coisa. Aqui na ordem de boot eu vou dar boot então primeiro pelo disco óptico, que no caso é a ISO do Windows Server 2003. E depois pelo disco rígido. Vou colocar o dispositivo contador mouse. Não vou precisar habilitar, ou melhor, vamos habilitar o IOAPIC para fazer a configuração deste Windows Server 2003. Processador. Vamos deixar assim mesmo as configurações dele e tudo mais. Aqui na memória de vídeo eu geralmente costumo deixar 25 MB de vídeo. Quando você for instalar os adicionais para convidados você nota diferença. Por isso eu deixo 25 MB. Tela remota não precisa configurar de momento e a captura de vídeo também não. Armazenamento. Vamos tirar isso aqui e vamos colocar uma controladora IDE. Vou adicionar também, vou criar um novo disco. Pode ser aqui de 50 GB, não tem problema. Ele vai ser dinamicamente alocado, ou seja, ele vai ter um valor variável. Mas eu vou deixar o máximo de 50 GB. E vou colocar aqui o Windows Server 2003. E vou criar. Também vou deixar uma ISO do Windows. Vou pegar essa ISO agora. Aqui eu peguei a ISO do Windows Server 2003. No áudio deixamos aqui a ICH C97, pois é uma controladora de áudio para o Windows XP, Vista e sistemas mais antigos. Como é o caso. Na rede a gente pode colocar, no caso de servidor, que no caso é o Windows Server 2003. Dá para colocar a Intel Pro barra 1000T Server. Só que no Windows XP para baixo, o ideal mesmo é colocar a PC NetFest 3. Vou deixar então a Pro 1000T Server e vou colocar a placa em modo bridge. No caso aqui eu vou permitir tudo. Vou trocar o endereço MAC. Ou melhor, não vou deixar em modo bridge não, para não confundir vocês. Mas assim, se vocês quiserem visualizar as pastas dessa máquina virtual, ou que essa máquina virtual esteja na mesma rede. Ou enfim, que vocês queiram visualizar os outros computadores, entre outras configurações. Aí deixa a placa em modo bridge. E no caso se tiver o DHCP habilitado na rede, você deixa o DHCP habilitado e pega as configurações de IP do DHCP. No caso aqui eu vou deixar NAT, para, no caso pegar o endereço de IP NAT-ado por um roteamento interno que o próprio VirtualBox faz. E, no caso aqui eu vou deixar assim nas portas dos seriais, não vou habilitar. USB podemos deixar assim. Passo compartilhada, não vou precisar compartilhar de momento. E vou exibir a barrinha no topo da tela. Vou dar OK aqui nas configurações e vou inicializar a máquina virtual para começar a instalação do Windows Server 2003. Ele vai inicializar, no caso da ISO, ele vai inicializar pela ISO. Se fosse um DVD ou um CD, ele inicializaria no CD ou DVD, nessa configuração. Agora, só esperar ele continuar aqui a instalação. O início da instalação é assim mesmo. Vamos então esperar que ele carregue os arquivos e inicie a instalação. Muito bem. Bem-vindo então à instalação do Windows Server 2003. Nesta tela, ENTER para continuar. F8 para concordar com o que está escrito na tela. No caso aqui eu tenho um espaço não particionado só, se for o caso, se quiser particionar e tudo mais. Tem que clicar em C e fazer a criação de uma partição. No caso não vai ser necessário. Eu posso simplesmente dar ENTER e fazer a instalação do sistema. Posso fazer o particionamento automático no caso. Então, vou fazer o automático mesmo, que é para facilitar aqui a explicação da instalação. Então, ENTER. Aqui eu posso formatar a partição, no caso, utilizando o sistema de arquivos NTFS rápido e o NTFS normal. O normal vai levar muito tempo para formatar. O rápido já faz a formatação mais rápida. E ENTER, continuar. Ele vai fazer então a formatação deste HD e vai prosseguir com a instalação. Veja como a instalação, a formatação dele é mais rápida, se selecionar o modo rápido. Agora então ele começa a copiar os arquivos para o novo HD formatado. E já começa a instalação então do sistema. Agora então é só aguardar aqui a instalação e tudo mais. Finalizado aqui a cópia e instalação dos arquivos, agora ele vai reinicializar o sistema, já para iniciar o assistente de instalação via interface gráfica do Windows Server 2003. Agora ele vai então fazer a reinicialização e está agora inicializando. Se nesta tela aparecer uma mensagem do tipo, pressione uma tecla para iniciar o CD ou DVD, neste caso não é necessário pressionar, pois ele já fez a instalação. Se pressionar, ele pode até retornar desde o início, desde o zero, a formatação e instalação. Então nesta tela não precisa, só precisa quando for dar boot no sistema e pedir para inicializar do CD ou DVD. Aí sim é necessário, se não, não. Se não, nesta segunda etapa aqui não precisa. Agora ele segue então a instalação agora em modo gráfico. Vai apresentar algumas imagens, algumas coisas e é só aguardar. Agora então nesta tela, para prosseguir a instalação em modo gráfico, a gente tem aqui então a personalização, que a gente pode personalizar o idioma nesta configuração. Temos também a adição de idiomas que não são padrões de instalação, então pode-se adicionar aqui também e fazer as configurações. E também temos aqui em detalhes, se marcar a opção detalhes, temos também aqui a opção de colocar o layout padrão do teclado, que no caso aqui é o português do Brasil, posso até remover o padrão inglês, deixar só o português. Aplica e ok. E também depois de fazer essa configuração é só clicar em avançar. Neste momento digitar um nome, o nome pode ser um nome qualquer. E no caso organização também pode ser um nome qualquer. Pode até ser o nome de uma empresa, o nome de uma pessoa, enfim, qualquer coisa. Aqui no caso eu vou botar as iniciais só do meu nome, que não vai ser necessário muita coisa. Feito isso, avançar. E neste momento é necessário digitar a chave de licença do sistema. No caso aqui eu vou então fazer a digitação da chave. Aqui então feita a digitação da chave, é só clicar em avançar que ele aceita a chave de licença. E aqui então temos duas opções. Para selecionar o modo de licenciamento. Aqui temos a opção, seleciona o modo de licenciamento desejado. Por servidor, no caso aqui ele vai estabelecer um número X de conexões simultâneas. Se for digitado aqui, por exemplo, 9999 ele vai aceitar. Ou por dispositivo ou por usuário. No caso, eu sempre fiz por servidor. Mas eu recomendo que vocês também, se quiser marcar por dispositivo ou por usuário. É uma opção também prática a se fazer também. Mas eu vou deixar por enquanto aqui por servidor, por comodidade. Mas se você quiser colocar então por dispositivo ou por usuário. Também é uma boa opção então para fazer a instalação do Windows Server dessa forma. E clicamos então em avançar. Aqui nesse caso é o nome do computador. Que aqui ele colocou uma sopa de letrinhas. Mas você pode colocar, por exemplo, servidor 2003, por exemplo. E colocar uma senha de administrador. E repetir a senha logo embaixo. E clicar em avançar. Feito isso, então temos aqui a data e hora. Que pode ser ajustado aqui também. Mas automaticamente eu recomendo que vocês façam a atualização da data e hora. Via servidor NTP. Que é uma configuração que é necessário fazer para manter a hora do servidor atualizada. E também o fuso horário que automaticamente ele me selecionou aqui. Que é o horário de Brasília. Ele também está marcado para ajustar o relógio automaticamente para o horário de verão. Quando chega o horário de verão ele atualiza automaticamente. E clicamos em avançar. Se você já tiver uma placa de rede ativa e configurada. A partir deste momento ele já vai pegar todas as configurações da placa de rede. E já vai fazer a configuração dela a partir desta tela. Se você não tem o driver de rede instalado. Ou que ele não instale por padrão. Aí você pode fazer a instalação mais tarde da rede. E também fazer a configuração da rede também mais tarde. No caso aqui como ele reconhece automaticamente a minha placa server. Que ele reconhece automaticamente a minha placa. Então eu posso selecionar aqui as configurações típicas. Que ele vai pegar todas as configurações via DHCP. Ou também temos a segunda opção que é a configurações personalizadas. Para fazer as configurações da rede manualmente. Eu vou selecionar aqui as configurações personalizadas. Apenas para demonstração. Caso queira fazer. Se não as configurações típicas estão aí. Só clicar em avançar. E ele faz tudo automaticamente. Agora se você não quiser fazer automaticamente. Ou que este servidor não esteja atrás de um servidor DHCP. É necessário então fazer as configurações personalizadas. Clicando aqui então. Marcando a opção configurações personalizadas. E clicando em avançar. Você já tem esta tela aqui de configuração da placa de rede. Você pode instalar coisas também por aqui. Protocolos. No caso aqui eu recomendo fortemente que você instale o TCP IP versão 6. Por exemplo. Pois o IPv6 está aí né pessoal. Então a gente pode fazer a instalação por aqui também do IPv6. Configurar o protocolo TCP IP por aqui. Clicando em propriedades. Também fazendo a configuração dele. Como eu estou aqui por DHCP. Eu não vou precisar fazer. Então. Eu dou ok aqui. E clico em avançar. Aqui. Eu tenho a opção de. No caso. Posso tornar este computador de uma rede. No caso aqui é o grupo de trabalho né. Então eu posso digitar ali o nome do grupo. Por exemplo aqui. Vg. Ou então. Tornar o computador membro do seguinte domínio. No caso eu posso colocar esse Windows Server 2003. Embaixo de um domínio. No caso de um controlador. Um controlador de domínio. Um Active Directory por exemplo. Como não é o caso. Então vamos deixar ele no grupo de trabalho. Que é a configuração padrão mais simples a se fazer. E clicamos em avançar. Depois de dar o nome do grupo de trabalho. Após clicar então em avançar. Se você não tem uma placa de rede. Ou que essa placa de rede tenha que instalar drivers. Futuramente. Mais tarde. Então. Essas telas não vão aparecer para você. De configuração de rede. Só vai aparecer. Futuramente. Quando você fizer a instalação. Da placa de rede. Daí vai ter que ir lá nas configurações do sistema. E tudo mais. Para fazer a configuração. Agora então. Depois de fazer todos esses passos de instalação. Colocar a chave e tudo mais. Ele segue a instalação. Então. Agora é só aguardar. Para que ele finalize a instalação. Agora então o sistema já está finalizando aqui. As configurações. E instalando. Terminando de instalar agora o sistema. E depois de instalar. Ele já vai reiniciar. Para começar já. No caso a gerência do sistema. Com tudo pronto. Já instalado. Agora salvando as configurações. Removendo os arquivos temporários. E está reiniciando agora o sistema. Nesta tela novamente não é necessário pressionar uma tecla. Para iniciar do CD. E já inicia agora o sistema. Instalado e funcionando. Agora como o meu sistema aqui não tem como. No caso gerenciar o mouse e coisas do tipo. Pois ele não tem os adicionais para convidado ainda instalado. Eu vou demonstrar como faz a instalação dos adicionais para convidado. Também na máquina virtual. Pois não vai ser necessário no caso clicar para gerenciar a máquina e tudo mais. Vou fazer logo na máquina pela primeira vez. Depois da instalação obviamente. Agora ele vai pedir o CD2 do Windows Server. No caso o CD2 é do R2. Se tiver o CD do R2 para fazer a instalação. No caso aqui eu vou selecionar aqui o outro CD. Que é o R2 no caso. É o SP2 CD2. E dou ok aqui para ele fazer a instalação do Windows Server 2003 R2. Vou dar um avançar. Aceito. Avança. Avança. E faz a instalação então do Windows Server 2003 R2. Se você não tem o CD do R2 não tem problema. Só que ele vai ficar sem o R2. O R2 ele traz SharePoint Services entre outras funcionalidades para o seu sistema. Porém sem o R2 no caso não vai ter essas funcionalidades. Mas sem essas funcionalidades se não for necessário também não vai fazer diferença. Clicamos aqui em concluir então para fechar essa tela. Aqui o gerenciador de servidores. No caso aqui para fazer a gerencia do servidor em modo. No caso desse aplicativo. E no caso aqui eu vou fazer agora a instalação dos adicionais para convidado. Para poder no caso movimentar esse mouse aqui melhor. Dentro da janela aqui do VirtualBox. Vamos aqui em dispositivos. Inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. No caso aqui eu vou clicar em Next. Podemos deixar nessa pasta aqui mesmo. Se você clicar aqui em Browse. Você pode selecionar uma outra pasta. No caso aqui por exemplo posso selecionar essa pasta aqui. Fazer instalação. Vou tirar esse aqui. Enfim você pode fazer no caso a instalação como você achar melhor. E clica em Next. Aqui no caso eu não consigo adicionar recursos 3D. E clico em Instalar. No caso aqui ele vai pedir. No caso durante a instalação. Algumas informações sobre o driver do VirtualBox. Sempre que pedir informações desse tipo. Você sempre dá sim. No caso aqui ele vai dizer que a instalação do software. Não passou no teste logotipo etc. Mas mesmo assim clique em Continuar assim mesmo. Pois desta forma ele vai fazer a instalação do adicionais para convidado. Do driver dos adicionais para convidado. Clicamos em Find. Ele vai reiniciar agora. Então Reboot Now. Vou remover aqui a ISO dos adicionais. E é só aguardar para que ele inicie já com os adicionais para convidado e instalado. Atualizações. O Windows Server 2003 já não tem muitas atualizações para fazer. Tem só aquelas cento e poucas atualizações. Que é aquelas atualizações básicas do sistema. Pois ele já não tem mais uma atualização corriqueira. No caso do sistema. Que nem tinha antigamente. Agora não. Agora a atualização é feita apenas uma vez só. E não tem mais atualizações para o sistema. Só tem uma atualização que é instalada. No caso do... Daquele software de remoção de software mal intencionado. Que daí aquele lá sim. Ele instala todo mês. Mas tirando aquele. Ele não vai mais instalar atualizações. Bom. Aqui é só digitar então. No caso I, entrada, teclado, inserir, Ctrl Alt Del. No caso aqui eu vou fazer logo então como administrador. De estar sendo administrador. E veja que agora eu já tenho integração do mouse. Não preciso ficar clicando aqui. Para fazer a gerência. No caso desse servidor. E tenho tudo aqui pronto. Agora eu posso até maximizar essa tela. E deixar o sistema em tela inteira. Se eu vim aqui em visualizar. E colocar, por exemplo. Modo tela cheia. Ele vai ficar em modo tela cheia também. Então eu tenho essa possibilidade. Se eu clicar aqui ele volta. E é isso. Aí é só fazer as atualizações do sistema. E tudo mais. Que eu não vou fazer demonstração disso agora. Mas. É assim que faz então a instalação do Windows Server 2003. Fazer o desligamento aqui dela. E é isso. No caso do sistema. A instalação do R2 não é muito necessária. Caso você não queira fazer a instalação do R2. Mas é uma atualização boa. Inclusive para usar no sistema. Se não tiver o DVD de instalação do R2. Não tem problema. Só fazer a instalação do Windows Server 2003. E fica pronto. E é isso. Então até o próximo tutorial e até mais.